Eu sou a favor da qualidade, né? Eu acho que se... Bom, primeiro, a faculdade de jornalismo, eu acho que ela tem que ser cobrada. Eu acho que para trabalhar no jornalismo, a pessoa tem que estudar jornalismo. Agora, se for o caso de um profissional acima da média, um cara que realmente agregue e muito, eu não vejo problema dele trabalhar como comentarista. Mas eu acharia muito interessante, e tem exemplos disso, um exemplo aqui, o Renato Marcília, que foi árbitro de futebol. O Renato Marcília começou a trabalhar como comentarista e fez faculdade de jornalismo, se formou em jornalismo. Esse eu acho o modelo correto, né? Ele começou a trabalhar, teve um bom desempenho, se expressa muito bem e buscou a especialização como jornalista. Eu acho que para mim esse é o modelo correto. Agora, se for um profissional realmente competente, um cara que tenha boas ideias, que agregue, no caso de ser um ex-jogador, eu acho que eu não vejo problema, não sou o contrário. Eu acho que ele tem que trabalhar.